Olha aí né a gente falou dessa da moda que a gente já poderia inventar colocando esse Lúcia fora da bot lane e é o que tudo indica é isso que pode acontecer mesmo viu mas vamos ficar de olho no que o que ainda pode acontecer e do outro lado a R1 escolhe um perdão escolhe Kaisa e Leona a bot lane também muito forte tem muito controle de grupo por parte da Leona a Kaisa nesse copo fazendo na mecânica ele jogou muito bem para conseguir fazer as peraí tá sendo fechado agora o crime todo mundo tá chegando por aqui são três jogadores o visto vem faz o engage o crime vai queimando e cai no first blood só que me chega por aqui o segundo abate sai em favor da equipe da RNG o gala tá por aqui também o ming sem vida sem vida tá lá tá batido menino a equipe da RNG chega para cobrar onda Sônica conectou o Willer vai para cima do Lissi o Ei não consegue o abate no Willer e o Def agradece bota mais uma na conta da Ramalife são três para os coreanos problema que tá sendo essa rota superior olha o que o senhor vai colocando de pressão para cima do Morgan chove chove cuidado tem carta na mão tem corpo no chão é abate disparo aí não vai basicamente duplicando o farm do Morgan pode ficar muito forte olha justamente em cima do Ei a jogada o Morgan vai para cima é cercado e eu ziquei só que o chove chegou chegou para acabar com a palhaçada acabar com a brincadeira na parte de cima só que a besta saiu da jaula são dois abates para o Xauhu pode ir para o terceiro mas o Willer não deixa se tem double kill lá tem double kill K se tem jogada no top tem jogada no bote também o ming vai tentando escapar mas vai ser abatido será 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 o Vista Brilho em Dourado falta um tiro para o DF a chuva e Catiana cai do céu a lavareta solar e o Gala vai para o chão e o Vista e o seu item mítico já tá com a força do Vendaval lá em cima o Xauhu conseguiu dois abates importantes e a gente tá vendo aí no replay como tudo isso aconteceu né o ming veio caminhando calmamente pela sua selva mas não tinha visão então a equipe da Haman trabalhou muito bem nessa fog e conseguiu aí esses dois abates e por muito mais muito pouco aí fechado vai ter que correr sendo fechado pelo ir ele se esconde nas suas brumas vem vindo para cima mas abriu o portal o destino tá selado o Willer pula para longe mas é expurgado é bicado para longe o chat não saiu mas chegou por aqui também mais um jogador o chove vai escapando a carta já deixa aquela sentinela na verdade ele deixou ali a sua habilidade a sentinela que tá ali na verdade do outro para além mas não acho que vai dar tempo rng vai chegando para contestar vai chegando para conseguir lá atrás o chove vai se aproximando desce o destino no meio do pagode o crime tem a carta dourada em mãos o Willer vem acelerando o chove também pegar o Morgan no meio do caminho vem o inglês lá no celular pegou foi atordoado no meio do caminho o crime de novo o sobra o chove virou história e rng conseguiu abate sai correndo tudo isso desses esforços da rama a gente tá vendo que o chão volta bem à frente claro era o previsto por conta da matchup mas a gente tá vendo uma vantagem bem interessante que isso olha onde o way tá indo buscar o chão volta por aqui vai para baixo da torre meu Deus o way é muito brabo o chove vai batendo e retirada esse silas tá com um pouquinho de vida é hora do show será que vem o chove usa o seu ultimate mais um deu certo no primeiro momento a gente tem que falar né ele queria pegar e jogar com a sua ultimate para o outro lado dá para dar certo mas ele consertou sozinho foi lá e garantiu o abate a gente já viu o aralto sendo feito e o aralto sendo solto pela equipe do bot meu Deus do céu eles vão levar até dois aqui na parte do Willer e o vista tão por aqui talvez tem a resposta da rama a life por aqui hein talvez eles conseguem o rng vai chegando para contestar bomba de longe para poder garantir que não só o aralto fosse morto mas também vários vídeos acabassem caindo e olha só o detalhe agora você estava discutindo se realmente acabou se vai levando e expandindo seu jogo contra o morgão olha aí olha a gameplay do menino olha os meninos opa opa mas o posicionamento ficou melhor para a equipe da rng que vai fazer esse dragão a uma era equipe da rng tá fazendo a boa é nisso que eles vão garantindo a vantagem as pedra aí olha o vista podendo ser pego colosimo engage para cima do vídeo dele pode ficar indo por aqui o gala vai se esquivando o morgão tenta fazer a entrada em cima do crime cai por meio de todo mundo o ming sem vida o morgão foi expurgado na verdade porque é uma equipe que faz muito bem esse controle de visão então a gente vê que por mais que eles estejam um pouco acuados só um instante tinha um colosimo chivista já na frente da na primeira leva dos jogadores da hl e mas não tem ninguém para fazer vai saindo numa boa no fim das contas a hl e consegue uma vantagem de posicionamento para levar tirou o jogo vira o xahu vem o expurgo está à sua disposição ele pode usar é isso que ele faz vai pegando todas as balas do chove o chove deletado também o morgão tenta a sorte é estourado no meio do caminho e o azar é certo meu amigo o chão quando vi das contas cai no chão o chove está vivo ele sai com o seu flash para parte de cima enquanto o whey e o rei então ele ficou mais tranquilo e estava sendo evitado pelo time pelo time adversário e falou assim não está rolando vai rolando briga vai rolando mais expurgo mais destino mais bomba mais corpo olha a jogada do whey foi pegar lá atrás sobrou o willier a onda sônica conecta vai para cima do rei que está a ponto de ser destruído o crime vem pela lateral já já vai ser bem importante para o déficit porque afinal de contas reduz o dano ele vai sofrendo do crime e do gala principalmente ficaram ainda empurrando para rng mais uma boa tentativa da rama olha a tentativa em cima do chove cai a bomba pegar o visto no meio do caminho chove vai se realocando ele consegue sair do meio da treta vai caindo o teleporte por aqui o visto ficou isolado e a hora do chove vai pro mente todo mundo ming ele brilha mas não vai cair por enquanto o mocha vai pro mente todo mundo ele vai ser abatido mais da vez dele brilhar o déficit já levou primeiro o mocha consegue sair com o flash enquanto o chateau vai em favor do chove que brilha em dourado o crime vai tentando escapar do déficit não tem a ultimate que parece que a equipe coreana vai conseguir uma grande vantagem agora para quem sabe os zonas ou com o cronômetro isso foi muito importante mas olha aqui colosivos olha a rotação da rng está vindo aqui os dois jogadores já derrubam a t3 o chove que jogo a gente tem em nossas mãos viu o deft o chove e o willer todos aqui juntinhos o vista também frente a frente com eles abrir o destino pegar o mocha lá atrás ele foi atordoado no meio do caminho enquanto o daft usa o seu instinto e vai pro meio da treta vai sobrando o ming brilha em dourado o deft enquanto o winner faz a entrada bomba não pegou o deft o chateau saiu vão caindo os corpos já são três abates enquanto chove o brilha em dourado mas ele ficou isolado e não tem milagre que salve o mid laner da hle o deft faz o dragão mas é um prêmio muito muito agridoce demais demais ainda o xiao hu mas conseguiu uma boa vantagem por muito pouco não conseguiu a alma e tá tendo briga espurgo e bomba da parte de cima tiro que eles querem essa t2 tem os minas chegando por perto a torre meu amigo vai cair em breve mas tem o teleporte do morgan chegando por trás a torre tá no chão será que o morgan consegue um flanco será que ele consegue chegar o vi só fez o engage pegar o cara no meio do caminho tem bomba e tem corpo no chão chateau saiu ficou isolado aqui no e dos todo mundo ming e é um double kill pro chove a hle não para continua 600 700 ali de ouro que a equipe da rng tem de vantagem uma vantagem que basicamente não existe o teleporte vai botar os jogadores aqui de volta tanto o gala quanto o crime estão chegando o barão vai sendo feito executado de novo pela equipe da hle vai para o meio de todo mundo ming não tem excepção o barão já ficou para hle lá no meio de todo mundo tá um ming na verdade ele tá no chão cai mais um é o morgan que vai para a cova enquanto o wheeler acaba brilhando em dourado mas é abatido e atravessado pelo e que continua na perseguição a onda sônica pegou chove no um contra um será que vai dar para o wheeler será que vai dar para o chove o chão ru chega bota a ordem na casa e é chão o barão acaba sendo um ponto importante para poder lutar principalmente porque tinha acabado de fazer o barão e olha lá mesmo o déficit sem ter morrido nenhuma vez o jogo pode acabar colosimos o déficit tá tentando fazer um milagre já caiu uma torre a segunda hora da sequência o déficit vai tentando fazer o que ele pode tentando bater em alguém no meio do caminho não tem mais como é a vitória da rng e até mesmo quando a equipe da rng estava à frente a gente viu que não foi uma diferença discrepante né 3500 de ouro ali no máximo por volta dos 30 minutos só que boas lutas que a equipe da rua conseguiu achar fizeram essa diferença até virar ele fez o seu trabalho muito bem feito a gente tá vendo aí que é o foi um jogador que participou bastante dos abatos da equipe da rng até mesmo porque rng girou em torno dele mas todo esse recurso que ele conseguiu pegar a gente tá vendo aí